Hoje, eu e o cinegrafista Rodrigo Silva, nós percorremos algumas regiões aqui de Goiânia que infelizmente estão sendo tomadas por consumo de drogas. Moradores de rua e usuários que não estão dando paz. Na maioria das vezes, essas pessoas que moram em ruas acabam se envolvendo também com as drogas e encontram pequenos crimes para cometer. Debaixo dos viadutos está cheio, tá? Desses moradores, nessas regiões, das pessoas que estão morrendo de medo. Coloca na tela pra gente. Eles podem ser vistos por quase todos os bairros da capital. Os moradores de rua tomaram conta de calçadas e também de viadutos das principais avenidas da cidade. De alguns meses pra cá, a presença desses moradores de rua está incomodando quem mora aqui na região. É que eles estão simplesmente tomando conta dos viadutos da Marginal Botafogo, como é esse exemplo aqui. Eles construíram uma espécie de depósito de material reciclável. O problema é que, além dos catadores, a presença de usuários de drogas e também criminosos é constante por aqui. Aqui onde nós estamos, por exemplo, os moradores da região Vila Nova, setor universitário, reclamam que a onda de furtos aumentou e muito depois que eles vieram pra cá. A polícia faz o trabalho dela, prende, mas em poucos minutos esses criminosos que cometem furtos acabam sendo soltos e voltam pra cá. Daqui à noite, eles saem em busca de comida. A justiça, inclusive a própria Agência Municipal do Meio Ambiente, já esteve aqui e deu três dias, na última sexta-feira, pra que essas pessoas saíssem aqui do local. Mas parece que a ordem não foi cumprida até agora e só aumenta o volume de material reciclável e a presença dos moradores de rua. Grande parte das pessoas que vivem em situação de rua acaba também entrando no mundo das drogas. E para manter o vício, cometem pequenos furtos, geralmente perto de onde passam o dia. Por se tratar de crimes de pequeno potencial ofensivo, os criminosos são soltos no mesmo dia ou na audiência de custódia. Todos eles a gente já foi abordado, muitos já prendemos em flagrante, mas como você mesmo disse, eu não vou questionar a autoridade policial, a gente faz o serviço da Polícia Militar, a nossa função é prender. E agora, quanto a ele sair na audiência de custódia, já não compete a gente. Só em Goiânia, existem mais de 30 pontos como esse, utilizados como moradia ou como local de uso de entorpecentes. Recentemente, os crimes de furtos cometidos por quem mora na rua e usa drogas aumentou consideravelmente, segundo relatos dos próprios moradores que, por medo, preferem não dar entrevistas. Através de mensagem, essa moradora diz que à noite é comum presenciar algumas pessoas usando drogas embaixo do viaduto da Marginal Botafogo e que, muitas vezes, essas pessoas atravessam a pista drogadas sem se preocupar com os carros que passam em alta velocidade, o que pode gerar acidentes graves. Um outro local que virou preferência desses moradores de rua é aqui em Campinas, na Praça Joaquim Lúcio. Essa praça já foi dominada. Agora mesmo, por exemplo, com a nossa presença, poucas pessoas nós encontramos por aqui. Mas os moradores, com medo de gravar, nos contaram que a presença desses moradores é constante e que hoje eles acabam saindo durante o dia para procurar alimento e também abrigo. Até porque, como está chovendo praticamente quase todos os dias, eles acabam não ficando aqui na praça. Mas é comum encontrarmos objetos desses moradores, como, por exemplo, esse colchão que a nossa equipe encontrou aqui na praça. A praça hoje está até relativamente tranquila. Aqui na frente também a gente percebe a presença de uma espécie de fogão que foi feito por esses moradores. Tem até uma panela ali no chão, o que mostra que realmente essas pessoas, durante um período do dia, acabam vindo para cá. E essa presença desses moradores em situação de rua coloca medo nos comerciantes e quem precisa pegar ônibus. Por exemplo, aqui nesse ponto, onde nós vamos mostrar para vocês. Pontos que são bastante movimentados, mas que muitas vezes acabam virando um prato cheio para quem precisa do dinheiro para manter o vício. Na região central, a presença de moradores de rua, que também são usuários de drogas, vem tirando o sossego dos moradores e trabalhadores. Esse pega um cano e vem em nossa direção. O homem, visivelmente transtornado, começa a fazer ameaças e diz estar filmando a nossa equipe. Segundo a Polícia Militar, só na região da 44 e Leste Universitário, são vários os pontos onde esses moradores de rua ficam aglomerados. Cenas como essa, infelizmente, são presenciadas diariamente por quem passa pelas ruas no centro da capital. Tem vários pontos desses na Grande Goiânia e na nossa área, muitos, para ser sincero. Na verdade, esses moradores de rua é mais um problema social do que da Polícia Militar, mas que acaba aí desabando aí na mão da Polícia Militar. Grande parte deles são foragidos da Justiça e grandes responsáveis, muitos deles, são responsáveis pelos furtos a estabelecimento comercial e residência.